Por excelência, salve a igreja e o papai do Senhor, amém? Com autorização do nosso pastor, a igreja se coloque de pé. Glória! Você faz água! Aleluia! Aleluia! Glória a Deus! Santo pecado é o nome de Jesus! Glória a Deus! O que lutará? Para governar as nações? Que luta o leão, Viga até a estrela, Diante da majestade de Jesus! Que ruja o leão Brinque até a estremeza Diante da majestade de Jesus E chegue o sono de justiça Eternamente haverá um rei Ele voltará para ver com nós Esta vez em nós Que ruja o leão Brinque até a estremeza Diante da majestade de Jesus Que ruja o leão Brinque até a estremeza Diante da majestade de Jesus Que ruja o leão Brinque até a estremeza Diante da majestade de Jesus Que ruja o leão Brinque até a estremeza Diante da majestade de Jesus Brinque até a estremeza 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 Amém. 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 Amém.